Oi gente meus amigos, hoje temos aqui novamente no Inazuma Eleven Strikers, tá ligado? Isso mesmo mano, e hoje meus amigos, eu tô aqui pra basicamente continuar aqui o nosso meio que modo história aqui, tá ligado mano? Como vocês tão ligado né, pra quem viu o vídeo anterior, tá ligado que a gente começou aqui meio que um modo história aqui no Inazuma Eleven Strikers, tá ligado? Que é um modo história onde a gente tem que ganhar campeonatos, a gente tem que mudar o nosso time e tudo mais, tá ligado mano? Então hoje estamos aqui pra basicamente dar continuidade nisso daqui e provavelmente ganhar o nosso primeiro campeonato, tá ligado? Que eu acho que provavelmente já é a final, mas enfim né mano, tamo aqui pra fazer isso, e é isso daí mano, bora que bora Eu já vou começar vindo aqui, dando uma olhada no nosso time, tá ligado? Pra ver se eu liberei aqui, algumas coisinhas novas mano, aparentemente isso daqui a gente não tem nada pra mexer, customize, tá ligado? Tem como customizar aqui alguma coisa mano, o que que é? Não, nome do time, team kit, não, não quero nada disso não Vamo lá, deixa eu ver, team kit mano, que que é isso, tá ligado? Tipo, ok, a gente só tem um que é esse Rayman mesmo, tá ligado? Beleza então mano, vamo sair daqui então, aparentemente não tem nada pra gente mexer por aqui Customizer, team management, team settings, talvez tenha algum jogador que tenha recebido alguma parada nova, tá ligado? Antio support teaming, vamos deixar isso aqui, mano, kickers, deixa eu ver mano, é esse carinha daqui, tá ligado? Hum, ok, naquele outro jogo mano, quem fez gol foi esse carinha daqui, esse carinha daqui também pegou muito na bola, esse daqui já não fez lá tanta coisa, tá ligado? Hum, é, é, eu vou deixar do jeito que tá e tipo, tá suave, tá ligado? Beleza, beleza, na verdade aquela parada ali se não me engano é pra escanteio, essas coisas né mano? A gente tem aqui alguns pontos que dá pra gente, ah, dá pra gente comprar jogadores com os pontos, interessante, a gente tem aqui mano, tipo, como é que eu compro? Só o clique já vai? Não, olha aqui ó, tem dois de cada aqui né, esse carinha daqui, nossa tem quanto mano? Ó, o nosso tem, ó, ele tem, nossa, ok, até que ele é interessante, mano, teve um carinha do outro time, acho que foi esse daqui, tá ligado? Ele fez bastante gol, não foi mano? Ele é bom, tá ligado? Daria pra gente pegar ele mano, deixa eu ver aqui ó, a gente tem 720, tem como eu aumentar um jogador nosso mano? Ou tipo, não tem como? Ó, parece que tem como comprar especial move, tá ligado? Tem como comprar co-op, ok, eu vou comprar um co-op aqui talvez, mas como é que eu compro? Ah tá, informações, ah tá, não tem como comprar o co-op, aparentemente, ok, eu tenho Fire Tornado e Fire Tornado 1, tá ligado? É, literalmente, eu não tenho nada né mano? Dá pra gente comprar um jogador novo, mas eu acho que o nosso time tá muito bom, tá ligado mano? Do jeito que tá, ou dá pra mim realmente, quem que é esse cara daqui mano? É treinador né? Não, não é não cara, ele é jogador mesmo mano, cara, ele é bom mano, nossa, é, não é dessas coisas também não mano, deixa eu dar uma olhadinha, é, cada um tem dois Cara, pior que esse cara nem pegou na bola no outro jogo né mano, mas ele tem dois de cada, é, acho que o nosso time por enquanto tá suave mano Ó, tem um carinho que tem, é, se eu encontrasse algum que tem três, seria da hora, mas aparentemente todo mundo tem dois, um, tá ligado? Beleza, vamos do jeito que tá aqui mano, já tô enrolando demais, vamos logo pra essa partida aqui, como é que a gente vai ser que fazer? Na verdade, deixa eu dar uma olhada na parada aqui antes, itens, pra que serve mano? Cookie bar, noodles, nasma, candy, tensão, candy, não sei pra que serve isso aqui, tá ligado? Hum, não sei pra que serve, realmente não sei, ah, enfim, vou deixar essa mamãe aí, bom, vamos pra partida né mano? Vamos vir aqui meu parceiro, que o bagulho aqui é jogar né mano, start match, bora, tá lá mano, primeira final eu acho, tá ligado? Start football club com três erros, ok, vamos ver o que a gente vai começar a fazer por aqui mano Falar pra vocês que não conseguimos fazer muita coisa não hein mano, mas vamos tentar aqui cara Tamo mantendo o mesmo time da partida anterior, tá ligado? Não mudamos ninguém, não compramos jogador, tamo suavão hein mano, vou lá pra vocês Eu já vou tentar dar uma carregada aqui no chute mano, ó, ó, só vou dar, mano, só vou dar uns chutezinhos ali, só pra né, dar aquela, tá ligado? Assustado no goleiro mano, ó, consegui pegar a bola, nossa quase que eu saio com a bola mano, que isso? Nossa, beleza, ok, já tem o carinha ali carregado, ok, já dá pra me chutar pra ele, nossa, ok, 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 dá pra me pegar Mano, dá pra chutar pra ele e mandar, mandar ele pra frente hein mano, dá pra chutar pra ele e mandar ele pra frente, véi Ó, beleza, beleza, eu vou chutar mano, eu vou chutar daqui, tá ligado? Eu vou arriscar, eu sei que não vai fazer, mas provavelmente, mas vou tentar arriscar Pra ver se a gente consegue fazer, tá ligado? Ó, nossa, mano, nosso goleiro, mano, goleiro é muito forte, tá ligado? Olha esse aqui mano, que isso não, esse eu nunca vi mano, esse eu nunca vi, tá ligado? Beleza, ok, vai ser complicado fazer igual nesse goleiro, tá beleza, vamos vir pra cá então Ó, já vou carregando com esse carinha daqui também, mas tipo, ele não vai conseguir fazer, fazer bagulho, tá ligado? Ó, eu vou, nossa mano, ok, ok, calma, calma, aí beleza, ok, ok, nossa, na hora do chute moleque Quase mano, quase que o Axel consegue, é Axel o nome dele, tá ligado? Eu não sei se é Axel mano, na verdade é, tudo que eu vi, ah, sei lá mano, tanto faz Vou tentar fazer um gol, vai, pelo amor de Deus, vou tentar fazer um gol aqui de algum jeito, mano Nossa, tá difícil, velho Mano, eu acabei de fazer um super gol, tá ligado? Mano, esse carinha daqui é muito zica pra chutar de longe, tá ligado? O maluco quebra mano, que isso? Vou fazer mais um, né? 1x0 já Nossa mano, eu dei mais um chute e foi com esse carinha daqui, hein mano E foi de perto, hein, ainda com o bagulho vermelho Será que faz? Será que faz, mano? Ó, Tsunami, beleza Hum, não fez, é Realmente eu tava certo, fazer gol nele não vai ser nada fácil Mas tipo, a gente conseguiu fazer um, pelo menos, tá ligado? A gente tá um gang de 1x0 É só a gente não tomar e tentar fazer mais um Só pra gente ficar com a vantagem, tá ligado? Vamos ver, mano, vamos ver Nossa senhora, vamos ver que é final, velho Nossa, agora eu fiz Agora eu acho que eu fiz, tá ligado? Mano, Fire Tornado mais um Nossa, eu acho que fez, hein Esse daqui Eu acho que... Nossa, ele vai tacar de novo o bagulho de Tsunami, mano Gata a coisa que eu fiz três vezes, tá ligado? Nossa, esse Tsunami aqui não dá pra tancar não, velho Papo reto, mano Tsunami é boladão, filho Esse cara vai chutar Esse cara, se eu não pegar, ele vai chutar, tá ligado? Ó, consegui pegar Beleza Nossa, o que eu fiz aqui, mano? Não entendi nada Ok Vamos tentar fazer... Nossa Meu Deus Calma Calma Beleza, consegui Beleza Beleza, tamo recuperado Tamo recuperado Bora que não tem que fazer mais, mano Liga só Agora é a chance, hein Bora Bora Nossa Hum, entendi Quando a gente faz um passezão rápido E aperta o triângulo na hora, tá ligado? A gente tem que fazer igual é maior, tá ligado, mano? Tipo assim, não é uma chance muito especial, né? Logicamente Mas é uma chance muito boa, tá ligado? Beleza Ó, o Edson Nossa Ó, de novo Mano, pior que o goleiro cansou, hein? O goleiro cansou Se eu pegar a bola Eu acho que a gente consegue fazer um, hein? Nossa, peguei a bola Nossa, foi muito bom ter pegado a bola aqui O que esse carinha fazer, tá ligado? Eu tenho quase certeza que esse carinha fazer Beleza Consegui pegar um Muito bom Nossa Mano, esse fez O goleiro tá morrendo de cansado Dragon Crash mais um Esse daqui fez Esse daqui fez 2x0 pra nós, mano Ó, o goleiro morrendo, tá ligado? Ele vai tacar o bagulho de tsunami ainda, mano Eu acho que ele não panga, não, mano Eu acho que passa agora Não, não Esse goleiro é bom Esse goleiro é muito bom Mano, esse goleiro é muito, muito bom, tá ligado? Mas beleza Vamos tentar aqui fazer de todo jeito, mano Tem que dar um jeito de fazer isso aqui, tá ligado? Ó, deu um driblezinho aqui no cara Beleza Eu queria tentar fazer aqui Nossa, mano Ok Não deu Beleza Ok Mano, tá difícil, velho Esse jogo tá difícil Falar pra vocês Inclusive os caras tá com esse bagulho de gladiador Agora que eu bora pra pegar atenção, né? Ah não, na verdade eu acho que é só aquele Ou todos Ah não, é só aquele mesmo Nossa, beleza Agora, nossa Ok Ok Ok, mano Acabou o primeiro tempo 1x0 Gol do Max Ok Ok Bora que bora Eu tive 63% de posse de bola Cato especial moves 12 chutes Ok 12 chutes Beleza Beleza Dá pra fazer melhor, hein, mano Dá pra fazer melhor, velho Mas beleza, tá ligado? Tem como substituir alguém por aqui, mano? Ou será que não? Hum, tem como sim, mano Line up Ah, calma lá Eu acho que tem Ou não tem? Tem Tem como substituir Eu vou colocar aí então, mano Esse carinho daqui pra jogar, tá ligado? No lugar desse daqui Que esse daqui mal apareceu no jogo E tipo, solta, tá ligado? É porque eu não sei muito bem quem colocar, né? Vai desse jeito aqui mesmo Bora ver Se liga só Segundo tempo começando Já temos ali o Axel Preparadão, tá ligado? Nossa O cara já deu um drible dele Só foi eu falar É bom que ele já deu o drible, tá ligado? Porque daí, mano A gente não se preocupar com ele tacando o bagulho Pra poder fazer o gol, né? Já que ele usou agora pra fazer o drible Eu acho que, né? Só pode fazer um, né, mano? Ó, eu vou tentar, mano Ok? Se eu não chutasse agora Eu não conseguiria segurar mais a bola Vamos ver Será que fez? Fez! Boa, moleque! Esse daqui ele não tancou, né, mano? Tipo, foi muito cedo o gol, tá ligado? Ele não tancou Esse cara daqui é bom, mano Esse cara daqui é muito bom, mano Ele e o Axel faziam um duplo Tipo, gigantesco, tá ligado? Tô pensando, mano Em colocar os dois Pra ser atacante, tá ligado? Colocar, tipo, os dois Bem lá na frente mesmo Eu acho que daria certo, mano Nossa, quase que o cara me emprega ali, mano Meu Deus do céu Eu vou tentar agora com o Axel, mano Só que ele não tá mais carregado Nossa, ok Mano, tá 2x0 Não tem problema não, tá ligado? Só a mão Se ele é só Peguei a bola mais uma vez Eu vou tentar Não, pior que esse cara daqui Não vai conseguir fazer gol agora, não, tá ligado? É, vai demorar um pouquinho Pra ele poder fazer um gol Eu vou ficar chutando direto pro gol Nossa, o que é isso? Ah, teve peguiça, mano Meu Deus Empendimento, sim, tá ligado? Ok Nem sabia que tinha impedimento nesse jogo aqui, mano Se eu vou fazer isso Aí tem, né? Opa, calma Nossa, essa bola eu perdi de graça, hein? Cuidado Ainda bem que só dá pra fazer gol aqui A maioria das vezes Só com o especial, né? Senão o Gota tinha tomado, mano Segura BOOM Eu acho que fez mais um, hein? Será, mano? Ele de novo, cara É o Kevin, se eu não me engano, tá ligado? É o Kevin Tipo, o nome dele do jogo, né, mano? Agora no anime eu já não sei, cara Fiquei com uma pulei pra vocês já, né? Eu não assisti em nós Não é ele vindo, tá ligado? Tipo, eu posso ter assistido um episódio ou outro Mas, nossa Tá bom, mano É Kevin o nome dele, cara Enfim, o nome dele no jogo pelo menos é esse Ok Nossa, mano A gente fez mais um gol, cara Ok, ok Suave, suave 3x0, mano 3x0 Cara, pra gente perder esse daqui, mano Só se esse cara começar a roubar aqui do nada, tá ligado? Porque eu acho que esse daqui já é nosso, mano Ok O cara deu um chute aqui Eu acho que eu tomei esse, hein, mano Nossa, esse foi forte Esse foi, mano Potente, velho Mas a gente tem um derranger de mais dois, tá ligado? Porque, tipo, deram pouquíssimos chutes pro gol Acho que esse é o terceiro chute que eles dão pro gol Eu acho que a gente consegue tancar, mano Falar pro sexto, tá ligado? Tancamos Aqui tem goleiro, mano Aqui tem goleiro Esqueça tudo Aqui tem goleiro, mano Bora, bora Toma Hum, esse foi daquele, hein Potente, hein Uau, meu parceiro A gente fez, hein Se a gente não fez, mano Esse carinha daqui tem sorte, viu? Se liga Não fizemos Beleza, beleza O cara tem sorte Tá comprovado O cara tem sorte Ok, hein Vamos vir pra cá, então, já Ó, eu vou tentar chutar, mano Ó Eu vou mandar Nossa, eu mandei pro gol Eu ia, tipo Eu ia cruzar, mano Mandei pro gol Beleza, né Vamos ver, né Da distância que eu tava ali, mano Hum, nossa Foi na cara dele, mano Que isso? Eu acho que ele tanca ainda, tá ligado? Será que ele tanca? Não sei, mano É, tancou, tancou Suave, suave Problema não, problema não Dá pra gente pegar a bola e fazer mais um ainda, mano Liga só Pegamos Andamos pra cá Beleza Andamos pra cá Nossa, esse daqui vai chutar, hein Esse daqui vai, hein Hum, esse daqui vai, hein Se vai fazer o gol, eu não sei Mas se ele chutou, ele chutou Nossa Mano Ok Esse foi o que entrou no lugar do outro Não foi o que eu coloquei Vamos ver, né, mano Vamos ver se ele consegue fazer um golzinho Ou não, né Ó, tsunami É, não deu certo Deu certo, não deu certo Mas tá suave Ele não tá ali pra fazer gol, não É, na verdade ele tá ali pra pegar É Ele tá ali pra pegar a bola, tá ligado Tá ali pra fazer um golzinho ou outro, mas Bom O bagulho dele é só realmente pegar a bola, mano Pegando a bola também já tá bom Que negócio que complicou, velho Calma Ok Defende, mano Eu acho que o goleiro não pegou Boa, mano Gol do Sam, hein, mano Coisa boa, moleque Coisa boa Tem mais um pra nós 4x0, tá ligado Foi tão rápido esse gol Que nem eu entendi, mano Eu achei que nem ia fazer, tá ligado Mas a gente foi e fez, mano Vamos defender aqui Ah, é no X Ok Ok Nossa, a bola saiu Bola saiu, bola saiu, bola saiu Beleza, tá ligado Beleza Ok Deixa eu dar um jeito aqui Derruba esse cara Derruba esse cara Senão comprou a nossa vida, mano Derruba esse cara Comprou a nossa vida Eu acho que ele fez, hein, mano Eu acho que esse carinha daqui fez, hein Godkino's Goldnose Sei lá, cara Ok Eu acho que ele fez, mano Esse daí Nossa Pior que eu acho que ele ainda não fez, mano Mano Mais in the range Mais 2 de novo Vamos ver Ele não fez Mano O outro goleiro é bom Agora o nosso goleiro, mano Dá de 10 a 0 no outro, tá ligado O goleiro é muito bom, mano Nossa, cara É gol do Kevin de novo, hein, mano Relaxa que tem defesa Ó GG A gente consegue pegar A gente consegue pegar Ok Calma Mano Eu não vou conseguir chutar com ele Esse é o ruim, tá ligado Nossa, beleza Hum Mano Na hora do chute do Axel Acho que o Axel não vai conseguir fazer nenhum hoje, não Tá ligado Provavelmente, mano Mas tá beleza, tá ligado Ganhando é o que importa, né, mano Ele também não consegue pegar na bola muitas vezes, não Deixa eu ver Opa Nossa Esse é dele, mano Hum Ok Ah, tá impedido Ele tá fazendo Ah Se bem que Ah, tá Ele tá carregado ainda, mano Ele tem chance ainda de fazer um, velho Vamos ver Ó, beleza Consegui pegar Tranquilo Toma Receba Toma Beleza Anda pra lá Nossa Peguei de volta Beleza Tranquilo Calma Manda pra esse carinha Esse carinha manda praquele E você, mano Só passa Nossa, o cara defendeu Não sei como, velho Acabou, mano Acabou, tá ligado Os caras não conseguem fazer um E olha que eu acho que é a final, hein, mano Se for a final, meus amigos Goleada 4x0, tá ligado Dois gols do Kevin Um do Max E um do Sam, tá ligado Coisa boa Vamos ver aqui se realmente foi a final Dei 21 chutes Dá pra ter feito mais, hein, mano Dá pra ter feito mais Mas, tipo, suave, tá ligado A gente controlou o jogo total, mano Os caras nem sequer chutou direito, tá ligado Tô melhorando O bagulho tá ficando bom Vamos ver se é a final realmente Tipo, o que vai acontecer É, realmente final First competition, tá ligado Primeira competição Ganhamos aqui basicamente Nosso troféuzinho, cara Coisa boa, moleque Coloca na conta, fio Nosso primeiro troféu GG, hein, mano Queria falar nada não Esqueça tudo, fio Ó, nossos personagens aqui Oparam pra caramba A gente tem especial bar Tem noodles Tem, mano, tem muita coisa A gente tem 1400 pontos 2000 pontos Ok A gente tem bastante coisa realmente, tá ligado Mano GG, GG, GG Não sei o que mexer por aqui Eu acho que eu vou deixar desse jeito, mano E da suave, tá ligado Todo mundo melhorou E vamos ver o que é que tem pra fazer por agora, tá ligado Tipo, a gente consegue participar de outro campeonato Qual que é, tá ligado, mano Se fosse a menor ideia Esse aqui, primeiro a gente ganhou Acho que tem outro, provavelmente Ó A gente ia ter Ah, fica salvo ali, ó O troféuzinho, tá ligado Da hora, mano Tem o baú, cara Dá pra abrir o baú Ah, ok Os itens são adicionados no bagulho ali, tá ligado Ok Bora ver isso aqui, mano Ah, eu... Ok Ah, ok 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 Não entendi, mas a gente ganhou aqui o primeiro Vamos ver Primeiro campeonato Ah, segunda competição Ok Aí já são outros times Ah, entendi Mano, zicas aí Papo reto Muito da hora, muito da hora, mano Mas Enfim, né, meu doutor Vou ficando por aqui, ó Até a próxima Valeu Falou Fui Fui Tchau, tchau.